Fala guerreiros, falem Zanara, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje mais vídeo aqui bizuado com vocês No vídeo de hoje, vim aqui pagar o bizu para os guerreiros aí que estão indo para a seleção complementar Agora em 2022, né? Estão indo aí para o quartel cheio de esperança, cheio de expectativa Com a ansiedade a mil, fala aí, né? E aí chega lá no quartel e eles pedem somente para você assinar um papelzinho lá E dão outro papel orientando, informando para você voltar em outra data, em outro dia E dizendo que a partir de agora você é do grupamento Alfa, ou Bravo, ou Charlie, ou Delta, ou Eco Mas afinal de contas, o que isso significa e por que eles estão fazendo isso, né? Então vem aí para a tela do meu computador que eu vou pagar o bizu para você agora, beleza? Rapaziada, eu pesquisei no Google aqui, peguei a primeira imagem que eu achei Ela está em inglês, né? Se você já leu aqui, está aqui, ó Military Alphabet Para você que não fez FISC, está dizendo alfabeto militar, beleza? Porém, não é só no militarismo que se usa esse tipo de alfabeto fonético, beleza? Se usa, né? Na marinha, no exército, na aeronáutica, nas forças auxiliares, bombeiro militar, polícia militar Na aviação também eles usam, beleza? Esse alfabeto militar Uma pequena explicação para vocês entenderem por que existe esse alfabeto Nada mais é para melhorar um comando, uma ordem que é passada ou uma mensagem Digamos assim, eu falo para vocês, deixa o like aí, né? Eu peço para vocês deixarem o like, né? Alguns entendem? Entendem e deixem o like, né? Porém, digamos que a mensagem está ruim O áudio está ruim, a transmissão, o sinal Sei lá, velho, tem alguma coisa com interferência que está muito longe Tá entendendo? Então, para melhorar a interpretação, o compreendimento da mensagem que está sendo passada Existe essa mensagem, tá entendendo? Então, em vez de eu falar, deixa o like Eu iria falar assim, ó Delta, eco, índia, ex-reis, alfa, lima, índia, quilo e eco Vocês entenderam? Deu para entender Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, vai entender agora também, beleza? Então, presta atenção aí Com certeza também, outro exemplo aqui para vocês Com certeza você já deve ter escutado Papa Mike em alguma canção aí de TFM Papa Mike, Papa Mike, Papa Mike O que significa Papa Mike, rapaziada? No alfabeto militar, o P, né? P, que significa Papa, tá aqui, ó Vou aqui, ó Papa E o M significa Mike, beleza? Então, P de policial M, militar Policial militar Papa Mike, beleza? Então, a partir de agora, quando você ouvir um Papa Mike É policial militar E por aí vai, cara Tá entendendo? Então, o A significa o quê? Alfa O B, bravo O C, charlie O D, delta O E, eco O F, foxtroid O G, golfe H, hotel I, índia O J, juliette O K, quilo O L, lima M, Mike O N, novembro O Oscar P, papa E por aí vai, beleza? Não vou falar tudo não que vocês estão vendo aí, né? Vou até dar um zoom aqui, ó Verem melhor aí, beleza? Por aí vai, certo? Então, é assim que funciona, rapaziada Eu já fiz um vídeo aqui também falando pra vocês sobre a turma Alfa e a turma Brava Então, eu vou explicar também o porquê que eles estão dividindo essas turmas aí Pra quem tá indo pra seleção complementar agora em 2022, né? Digamos, rapaziada, que tá indo 100 pessoas, né? 100 pessoas Lembrando que esse número aqui é só exemplificativo Só pra você entender, beleza? Tá indo 100 pessoas pra seleção complementar Por conta da pandemia, eles não querem aglomerar, beleza? Querem evitar aglomeração Tá vindo aí muita variante Muita gente gripada Não sabe quem ainda tá doente Não sabe quem tomou a vacina, beleza? Então, eles não querem aglomerar Então, em vez de eles entrevistar Passar todas as etapas da seleção complementar Com essas 100 pessoas de uma vez só Eles acabam destrinchando, beleza? E separando, por exemplo, em 25 cada, né? Ó, 25 aqui 25 aqui Vai ficar feio, mas foda-se, beleza? Só pra você entender 25 aqui E 25 aqui Tá entendendo, ó? 25 cada aqui, ó E aí, essa primeira turma É a turma A A segunda turma É a B A terceira É a C A quarta É a D E no alfabeto militar É o quê? A primeira Alpha A segunda Bravo A terceira Charlie A quarta Delta Se tiver outra É eco Outra Foxtroid E por aí vai Deu pra entender? Esse é o bizu, rapaziada Bem simples, beleza? Alpha Bravo Charlie A B C D Beleza? O recruta usa isso Farias no dia a dia Pelo menos no quartel Onde eu servi Que era um quartel administrativo Era no hospital Eu não usava isso, cara Dia a dia Fala Alpha Bravo Tchau Não, não usava isso aí não, beleza? Fica tranquilo Pelo menos no quartel onde eu servi Posso ser que você sirva aí Num quartel operacional Um batalhão Um abrigado Sei lá, né? Posso ser que use Mas eu mesmo Não usava isso No dia a dia, beleza? Então O vídeo de hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Se entendeu, ó Deixa o like aí, véi Pra ajudar, beleza? Forte abraço Fica com Deus Progresso sempre Fui Tchau 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 Tchau